No rosto, sorrisos. A alegria de quem recebe um presente a mais nesse fim de ano. A DAVA, Associação dos Deficientes Amigos Visuais de Araranguá, arrecadou mais de 20 cestas, que foram entregues ontem para as pessoas com deficiência visual. É uma campanha que a gente faz todos os anos, né, para a DAVA, Associação dos Deficientes Amigos Visuais de Araranguá, e com a contribuição, parceria também da EIB Castro Alves, né, onde os alunos também arrecadaram esses alimentos, porque eu acho que o Natal é uma data muito importante e a gente tem que fazer um Natal sem fome para todos. Para quem recebeu a cesta básica e faz parte da DAVA, ontem à tarde foi um momento de alegria e agradecimentos. Eu quero desejar a todos que nos ajudaram também, os que não ajudaram, a todos mesmo, um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde, paz e muita alegria. E ficam os votos de fim de ano dos integrantes da DAVA. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!